Estamos de volta no maior site de abertura de caixas do mundo, que é o Keydrop. E olha, na última vez que eu vim aqui eu acabei me dando mal tentando pegar uma carambit Gema Doppler, que infelizmente estava difícil de conseguir, mas assim, hoje eu vou tentar novamente pegar umas facas Gema Doppler, não necessariamente a carambola, tá? Mas ó, tem uma caixa aqui de edição limitada que foi adicionada recentemente, e ela vai sair de linha, eu acho, né, em um certo tempo, que é essa daqui, ó, a Spectre. Na verdade vai durar apenas alguns dias ou horas essa caixa. De qualquer forma, aqui tem umas faquinhas Gema Doppler, na verdade tem duas Gema Dopplers e as duas são lindas, né? Tem a Flip e tem a Butterfly, pegar uma Butterfly seria um sonho. Mas enfim, a tentativa de pegar uma dessas duas Gema Dopplers, vamos fazer umas batalhas com essa caixa que é meio carinha, mano, 360 reais, eu vou colocar também no final aqui, vai pra criar uma expectativa, uma caixa ômega, que é uma caixa que eu sei também que pode dropar faca Gema Doppler. E eu liguei o modo Underdog, vocês já sabem, né? Aqui é torcer muito pra não dropar faca, mano, não posso dropar nada muito caro, tem que ser na mão dos bots. E vamos lá, velho, por enquanto só a caça... Opa, começou, começou, Nomad Slaughter, 2 mil na mão do bot, beleza, beleza. Agora é o seguinte, eu tenho, nossa, saca cara, eu tenho 500 reais em skins, tem um bot que tá vencendo por enquanto. Opa, outra faca, vale 800 então essa faca. O bot da direita dropou uma Cannon Rider de 700 reais, acabou de ficar mais interessante que ele dropou outra faca, uma Skeleton. Tamo ganhando muito, 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 muito aqui, galera. E eu inventei de colocar essas caixas ômega só pra aumentar a nossa ansiedade. Por enquanto a batalha tá valendo 3.500 com 2.000, com 3.000, tá valendo uma nota, velho. Tá valendo quase 10.000 reais, 100.000 também que eu dropei até o momento. Se eu dropar uma faca nessas 5 caixas ômega, eu posso perder tudo, simplesmente, velho. Não vou mentir que eu tô tenso, mano, porque a Flip Gama que dropa nessa caixa ômega custa 3.500. E se eu dropar ela ali, eu perco duas caixas. Não vai dropar nada, calma. Não vai dropar nada, não vai dropar nada. Tudo sob controle, tudo sob controle. Ufa, velho, ganhei, mano. Ganhei com uma diferença de 430 reais pro bot. 10k, essa batalha. Meu amigo, ó, não veio nenhuma Flip Gama. Talvez aqui no Skin Changer. Que batalha ótima, galera. Talvez aqui no Skin Changer tenha a faca que a gente queria pegar. Putz, pior que não vai tá tendo, mano. Eu não queria ir no Upgrader. Não queria. Eu tenho fugido desse Upgrader. Eu tenho fugido. Tenho tentado ficar longe dele. Vamos jogar só uma isca aqui, mano. Só pra ver se o peixe morde. Será? Uma isquinha de 25%? Tá na tela. Mil reais aqui se eu perder. Tudo bem. Vai. Flip Gama Doppler. É a faquinha que eu tô afim de pegar. Para, 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 para. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, mano. Aí é fogo, mano. Aí é fogo. Vou vender tudo que tá aqui no ventário. Ó, eu vou ser bem sincero com vocês. Essa caixa Spectre, ela é boa, velho. Vindo depois dela, uma caixa troll. Ou talvez uma caixa não control que pode cair coisa boa nela, mano. Acho que aqui seria uma estratégia interessante. Eu não peguei a flipzinha no upgrade. Perdi milão. Acontece. Vamos ver se ela vem. Opa, opa. Guts. O bote começou se lascando. Vamos lá. Mais quatro caixas Spectre. Essa caixa é boa. O bote à direita já passou de mil reais. A gente tá só com 300 ainda. Então abrimos uma vantagem forte contra ele já. Esse bote do meio, beleza. Dropou duas Alcomarini, mano. Caras. Abrimos uma vantagenzinha. Que isso? Dropei a Nomad que eu ganhei na última batalha, velho. Ah, mano. Inverteu, inverteu tudo. A sorte veio pra gente agora. Ia dar uma nota ganhar essa batalha aqui, mas já era, velho. Não tem como ganhar. Um upgrade perdido e uma batalha perdida aqui também. Mas tava boa a batalha. Se liga, essa caixa já dropou Dragon Lore. Eu vou dar uma chance pra ela. Vamos lá. Essa caixa eu sei que ela é boa, mano. Do Zentão ali já é na Alps. Hum, vem uma Vulcan no bote que tava bem. E eu estou na liderança, faltando três caixas pra terminar. Só mais duas, ô louco. Essa batalha tá valendo mais de dois mil. Vamos ganhar? Não. Putz, continuo ganhando, mas falta pouco pra eu me ferrar. Quarenta reais. Aqui eu me ferro. Ah, me ferrei. A casa imóvel. Pra falar real, a caixa que eu tava gostando era essa, mano. Ela parece uma caixa um pouco mais arriscada, assim. Não sei. Vamos lá, velho. Vou torcer pra esses bots droparem coisa boa. Geralmente vem essas AKs, assim. E aí, do nada, vem um item meio raro. Se liga. Ó, AK. Daí veio AK de novo. Aí, agora, do nada, um bot deu alguma faca. Tá vendo? Tá lá? Falei, mano. Essa caixa é assim. Agora, o bot do meio tem que dropar alguma coisa, porque ele tá ganhando. Confia, mano. Bot do meio, vai. Cadê a sua sorte, bote? Opa! AK de 660 reais, mano. Veio Factor New. E assim, sem mais nem menos, levamos mais um. Você tá doido. Essa batalha aqui, do nada, foi muito boa, mano. Sem mais nem menos, velho. Ela ficou maravilhosa. Galera, eu não deveria. Não deveria, mano. Mas eu vou ver se essa gut se transforma nessa flip pra gente tentar puxar ela aí e ver se ela vem Gama Phase 1, mano. 50% de chance. Tá na tela. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. Boa, velho. Boa, boa. No fim das contas, eu botei 3 mil no upgrade e saí com uma faca de 3 e 500. Então, meu lucro não foi tão alto. Galera, agora que eu já peguei uma flip Gama, a questão é tentar tirar ela várias e várias vezes pra ver se vem uma Phase 1 com bastante azul. Mas antes de tentar qualquer coisa, antes de tentar tirar uma flip, eu quero tentar pegar uma Karambit Gama. Pra, ao mesmo tempo, tentar tirar uma Karambit Gama do Keydrop e talvez seja Diamond Jam. Existem mil pernas, é possível. Uma dessas caixas aqui vai ser a minha escolhida pra fazer batalhas a partir de agora. A nova missão. São essas as caixas que podem dropar a Karambit Gama Doppler aqui no Keydrop. Porque eu não quero fazer upgrade pra ela passar nervoso. Então, a gente tem a caixa Knives, né? A caixa de facas que dá 0,27% por R$760. A gente tem a caixa Joker, que dá pra gente 0,12% por R$200, uma probabilidade legal pelo preço. Essa caixa Vest, 0,24% por R$900, tá pouca porcentagem pra esse item específico. Tem outras caixas tipo essa aqui do Joker, mas ela tá muito cara pela porcentagem porque tem muitos itens na caixa. Então, acaba que tem duas caixas legais. Que é a caixa de facas aqui e a caixa Joker, mas eu vou tentar a Joker. Essa daqui é a caixa mais troll, mano. Então, ó, a partir de agora eu vou começar a abrir umas dessa, mano. E tipo, ah, essa caixa aqui é troll. Mas se é uma das caixas que me dá a melhor probabilidade de pegar uma Karambit Gama Doppler aqui com um desses bots dropando e eu ligando o modo Underdog. É isso que vão tentar, olha só. Eu acho essa caixa troll porque, tipo assim, essa 5-7 Angry Mob cai demais, 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 demais. E aí, quando não cai ela, pode vir um item muito caro ou um item mais ou menos. Ó, o bot duas vezes pegou itens caros, mano. Item de milão, mais ou menos. O bot da direita ainda não dropou nada. Só dropou 5-7, 5-7, 5-7. Então, é uma caixa troll pra fazer batalha e pra abrir, tá? Pra abrir ela é horrível, digamos assim. Pra fazer batalha em grandes quantidades, ela pode ser interessante. Mas aí eu fico a mercê do bot da direita dropar alguma coisa diferente, senão eu perco a batalha, entendeu? Então, ela é complicada, essa caixinha, velho. Vamos ver o bot da direita aí. Putz, outra... Mano, meu Deus do céu. Perdemos, perdemos. Vamos passar a raga mais um pouquinho, mano. Eu já abri essa caixa aí no passado umas vezes. Já deu bom às vezes. Mas, ó, é sempre essa pegada de você ficar dropando. Essa 5-7 barata, mesmo a caixa sendo meio carinha. E alguém na rodada sempre dropando alguma skin, tá ligado? Alguém sempre é meio que sorteado pra dropar uma skin boa. Às vezes ninguém, né, mano? Às vezes tem batalha que o negócio complica. Todo mundo dropa 5-7. O negócio é foda, velho. Ó, uma up na direita. Então, aquele bot ali já tem um valor um pouco mais alto. Por enquanto, tô vencendo a batalha, mano. Vamos ver? Continuar assim eu ganho. Ah lá, e ganhei tudo. Ganhei tudo com quem não quer nada. Tome, tome. E, mano, eu fiquei com vontade, 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 antes de fazer qualquer outra coisa. De mandar um upgrade aqui por essa baioneta autotrone que ficou no meu inventário aqui que eu peguei do bot. Acho que o bot dropou. Pela carambola Gamadopra que a gente tenta estar falando. Mas, assim, eu não sei nem se vai dar pra tirar alguma Diamond Jam do Keydrop. Tem que fazer várias tentativas até talvez dar sorte de alguém estar vendendo uma, tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse vídeo aqui, a gravação dele. Eu vou tentar algumas vezes retirar essa flipzinha aqui. E se alguma vez vier a Diamond Jam, a gente já pega e já termina.